Olá, eu sou Marcelo Ares, médico-fisiata da ACD. Falo agora para os pacientes que fizeram procedimentos cirúrgicos ou aplicação de toxina botulínica e o fenol no tratamento da espacicidade. É muito importante que nesse momento onde temos que ficar em isolamento social que não deixemos de fazer os exercícios. Um dos exercícios que foram já orientados, mantenha, mantenha diariamente, tem que criar uma rotina para fazer os exercícios. Muito importante para aproveitar o efeito que a cirurgia ou a medicação causou no seu músculo. Lembrar que esse exercício tem que ser feito de forma rotineira, tem que fazer todos os dias, mas fazer de forma lenta, de forma suave, não fazer de forma brusca. Fazer de forma brusca você pode aumentar a espacicidade e você pode também causar até uma fratura. Então, forma lenta, suave, até onde o músculo permitir e voltar. Isso vai fazer com que o efeito do medicamento ou todo o procedimento cirúrgico seja aproveitado. Também os exercícios para fortalecer, dar forma como se o terapia o turíto. E para aquele que não pode fazer ou a cirurgia ou a aplicação nesse momento, faz o exercício diariamente. Porque já que não pode fazer o procedimento, o exercício nessa fase é muito importante. Por quê? Porque assim você evita a criação de deformidade ou piora de deformidades e mantém o seu músculo relaxado e fortalecido. E quando você for fazer o procedimento, vai estar bem mais fácil e vai ter um aproveitamento melhor.